Ó pessoal, estamos aqui mais uma vez Aqui no Bastão José, na rua José Camilo Gilvan Camilo, nome da rua, Gilvan Camilo E infelizmente aqui a obra parada já há muito tempo Nós estamos aqui com um amigo nosso, o Emerson Que está aqui para falar e reclamar o que realmente está precisando Seu Emerson, aqui nessa rua Estou precisando fazer esse calçamento, terminar Tirar essa poeira que ninguém suporta Ainda o mês passado eu gastei R$ 1.070 com os dois olhos Para fazer uma limpeza na lente dos olhos, a receita está aí Entendeu? Os meninos ficam bagunçando com bicicleta, dando rabo de arraia Gente de moto dando rabo de arraia É uma coisa que está no pior inferno aqui É, faz muito tempo que está assim essa obra parada? Faz muito tempo? Faz muito tempo que está parada essa obra Ainda essa noite veio oi rapaz aqui Dois senhores olhados, disseram que tem que fazer um negócio lá do outro lado Como se quiser ali, né? Uhum Bota o calçamento, aí já está tudo baixado Não torou tudinho porque eu calcei com areia Aperrei, calcei com areia Acho que saiu, ajuntei as pedras aqui na frente da minha casa Mas isso já tem tanta raiva no mundo Que só Jesus sabe Eu acho que isso é uma irresponsabilidade, né? Tá bem Da prefeitura e da caixa que é responsável por isso aí Aí mais um companheiro falando aqui sobre essa obra do calçamento Que infelizmente está aqui parada há mais de um ano Aqui nessa rua no Baixo São José E aí